Presidente, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara do Deputado aprovou o Projeto 4364, uma iniciativa de nossa autoria que tem o objetivo de estabelecer, e os senhores são estudiosos do tema, a Política Nacional de Enfrentamento à Doença de Alzheimer e Outras Demências. A relatoria ficou a cargo da querida deputada Laura Carneiro, e agora a votação do projeto será no plenário da Câmara. A abordagem para combater o Alzheimer e outras demências requer a participação ativa de instituições de pesquisa. O assinante que é médico sabe e só vai enriquecer com comentário, tenho certeza, depois. Comunidade acadêmica, científica e a sociedade civil. É necessário que o Poder Público assuma a responsabilidade de orientar tanto a rede de saúde pública quanto a privada sobre essas doenças, incluindo detecção de sinais e sintomas em estágios iniciais. Os órgãos gestores do Sistema Único de Saúde devem registrar as notificações relacionadas ao surgimento dessas enfermidades, em um banco de dados, visando facilitar, assim diz o projeto, a disseminação de informações clínicas e apoiar a pesquisa médica. Além disso, o SUS, o nosso importante SUS, deve desempenhar um papel fundamental no apoio ao desenvolvimento de tratamentos e medicamentos, seguindo as diretrizes do Plano de Ação Global da Saúde Pública da Organização Mundial de Saúde em Resposta à Demência. Também é importante promover hábitos de vidas saudáveis e a prevenção de comorbidades. Esse projeto propõe a alteração da Lei 8742, de 93, que trata da organização da assistência social, com o objetivo de estabelecer programas de assistência aos idosos carentes que residem em instituições de longa permanência. Essas instituições receberão, assim, apoio do poder público para garantir uma atenção integral à saúde física, mental e emocional dos idosos. O relator no Senado foi o senador Romário Faria, ele endossou essas propostas. É importante destacar que o Brasil possui hoje aproximadamente 2 milhões de pessoas com algum tipo de demência, como o Alzheimer. 70% dos casos efetivos de demência no Brasil permanecem não notificados. Essas doenças impõem uma carga significativa, prolongada de cuidados que afeta praticamente toda a família, envolve a família, né? E leva ao adoecimento, inclusive, dos cuidadores diretos, né? Estudos apontam que cerca de 60% dos cuidadores enfrentam um alto nível de estresse, enquanto 42% enfrentam ansiedade e 40% sofrem de depressão. Além disso, as demências representam um dos maiores custos em termos de saúde, por isso todo cuidado é pouco e a prevenção vem em primeiro lugar. Em 2018, o custo global estimado foi de um trilhão. Portanto, a demência não apenas afeta a dignidade dos pacientes, mas também a das suas famílias e dos profissionais, como eu explicava aqui, que dedicam-se a cuidar dessas pessoas. Em 1906, o psiquiatra alemão Aloysius Alzheimer fez a primeira descrição do Alzheimer. Essa doença se manifesta como demência ou deterioração das funções cognitivas, memória, orientação, atenção e linguagem, devido à morte de células cerebrais. Quando diagnosticada nas fases iniciais, é viável atrasar a sua progressão e gerenciar os sintomas com mais eficácia, resultando em uma melhoria na qualidade de vida, tanto para o paciente, quanto para a sua família, para os cuidadores, conforme esclarecido pela Associação Brasileira de Alzheimer. Diante desse cenário, faço um apelo a todos os nobres deputados e deputadas para que apoiem e votem favorávelmente o projeto agora no plenário. O projeto de lei 4364.020, que estabelece a política nacional de enfrentamento à doença de Alzheimer e outras demências. Este é um passo fundamental para melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas por essas doenças. E também, infelizmente, de suas famílias que sofrem junto, bem como para reduzir os impactos econômicos relacionados às demências em nosso país. Ainda sobre o assunto, registro que no dia 10 de outubro, realizei na Comissão de Direitos Humanos do Senado uma audiência pública muito concorrida sobre o PL 4364 de 2020, inclusive com a participação da relatora da Câmara, deputada Laura Carneiro, e ali foi colocado um dado. No Brasil, os 12 fatores de risco modificáveis para a demência respondem por 48% dos casos. A hipertensão, por exemplo, responde por 7,6% desses casos. Já a inatividade física, que leva à hipertensão ao diabetes, é correlacionada em 30% dos casos de demência. Os custos com o tratamento da demência já atingiram em torno de R$ 150 bilhões por ano no Brasil, o equivalente a 1,5% do PIB. O agravamento de que dois terços desses custos recaem sobre as famílias, comprometendo assim, de forma muito direta, o orçamento familiar.